E aí galera, beleza? Vou fazer meu primeiro unboxing. Acabou de chegar, vamos ver o que que é. Deixa eu abrir aqui. Agora tá na moda essa onda de unboxing, né? Legal também. Aí é uma webcam Full HD da Logitech. Bem legal. Andei vendo alguns reviews. Eu tenho uma Logitech C270 que filma em HD 720p. Essa aqui é 1080p. Bem legal. Tem dois microfones estéreo e tal. Deixa eu abrir a caixinha dela aqui. Manual. Acho que os drivers você baixa direto no site, nem se é de instalação. Ah, bem interessante. O cabo é comprido. Esse é bom, né? Um, dois, né? Passiquinho aqui. Uma coisa que ela tem que é bem legal, ela tem essa porquinha aqui pra colocar no tripé. Isso é muito bom. Pra colocar no monitor. Legal, hein? Um pouquinho. Logo, quem acompanha o canal aí eu vou fazer um vídeo mostrando as imagens dela. Eu vou gravar direto com o áudio dela aqui. Não sei. Vamos ver se é legal, né? Tem mistério. Legal? Valeu. Assim que tiver um vídeo eu divulgo aí pra galera. Abração.